Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de contemporânea do pessoal do quinto ano. Hoje eu trouxe um aluno e ele vai nos ajudar com o exercício de hoje. Bom? Bom, gente, esse é o João Pedro, mais conhecido como JP, nosso aluno da escola, e ele está aqui para me ajudar a passar o exercício para vocês hoje, ok? O exercício é bem simples, é um cloche com o caixotinho, vai fazer direita, esquerda, passou o caixotinho e parou sexta na posição de início, olha só a distância da perna dele, e vai retornar. Esquerda, direita e caixotinho, retornou. Agora prestem atenção. direita novamente, esquerda, vou saltar. E parou. Agora outro lado. E direita e saltou. E parou. Reparem bem as pernas dele, quando ele salta, as duas pernas encolhidinhas lá em cima, e a força, pessoal, é no abdome, no braço e no impulso que você dá. Faz mais uma vez para o lado de lá, por favor. Olha só, é bem leve, tá bom? Não precisa muita força, como eu sempre falo, é mais jeito do que força, ok? Depois de ter feito toda a sequência da direita para a esquerda, agora a gente vai reiniciar o exercício todo da esquerda para a direita e esquerda, direita, caixotinho e a direita, esquerda, direita e saltou e e. Direita, esquerda, salto e a. Isso aí. Pessoal, o exercício de hoje foi apenas esse, tá bom? Reparem bem em cada detalhe feito e executado pelo nosso amigo JP, tá bom? Cada correção que eu tenho falado em todas as aulas sobre o ponto de partida e o ponto de retorno das pernas em sexta, ok? Quando for fazer o caixotinho, pessoal, eu preciso ver isso daqui, ó. Essa transição com o abdome contraído e com o quadril embaixo. Não pode erguer o bumbum lá para cima para fazer a transição do caixotinho, não, tá bom? A transferência. E na hora de saltar, as pernas são encolhidas, tudo bem? Então eu aguardo o vídeo de vocês, muito obrigada, tchau, tchau!